Deus, cuida da minha família quando eu nem consigo saber como eles estão. O senhor sabe que às vezes é difícil de eu acreditar e ter fé que algum dia eu vou reencontrar minha família. Mas se o senhor conseguisse me mandar só um sinal, só um sinalzinho pra eu continuar firme... Ué, será que esse já foi o sinal? Sim, Manuela! Deus? É o senhor mesmo? Eu tô conseguindo te ouvir, é! Peraí, o senhor tá rindo? Ai, Manuela, você é mesmo uma piada. Era você esse tempo todo? Óbvio, né? E você acha engraçado, ué? Não gosto que brinquem com essas coisas. Ai, tá bom, desculpa.